Esse é o ritmo desse jeito Que vagabundo chora, que vagabundo ama Que também sente falta, que toma cana e também toma gaia Que vagabundo chora, que vagabundo ama Que também sente falta, que toma cana e também toma gaia Que vagabundo chora DJ Fabricio Que vagabundo ama Que também sente falta Que toma cana e também toma gaia Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que também sente falta Que toma cana e também toma gaia Que vagabundo chora DJ Fabricio Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que também sente falta Que toma cana e também toma gaia Que vagabundo chora Que vagabundo ama Que também sente falta Que toma cana e também toma gaia Que vagabundo chora Rapaz, quando vagabundo chora, pode acreditar que é de verdade Que vagabundo chora, que vagabundo ama Que também sente falta, que toma cana e também toma gaia Que vagabundo chora, que vagabundo ama Que também sente falta, que toma cana e também toma gaia Que vagabundo chora É furacão, os reis do machixe